Uma jiboia de aproximadamente 2 metros foi capturada neste domingo no bairro JK3, em Governador Valadares. O corpo de bombeiros foi acionado pelos populares. A cobra estava sem indícios de lesão ou maus tratos. O animal foi colocado no recipiente de transporte pelos militares e devolvido ao habitat. Lembrando que esse tipo de captura jamais deve ser feita por pessoas sem treinamento apropriado.